É o DJ Eliata, você tá no pique, porra E se é o Didi Rosa, o moleque é boladão Você tá no pique, porra O moleque é boladão Na firma do POD 10, rola muita putaria Na firma do POD 10, rola muita putaria 9 e 8, eu cai pra treta, vou machucar tua vagina Rainha do low-motif, princesa do tic-toc Ela sabe que eu sou envolvido e que faço vários corre Quando brota na treta daquela sentada forte E não corre, não foge, ela senta e fode É o DJ Eliata, você tá no pique, porra E se é o Didi Rosa, o moleque é boladão Na firma do POD 10, rola muita putaria 9 e 8, eu cai pra treta, vou machucar tua vagina Rainha do low-motif, princesa do tic-toc Ela sabe que eu sou envolvido e que faço vários corre Quando brota na treta daquela sentada forte E não corre, não foge, ela senta e fode FIWED YOU, FIWED YOU, FIWED YOU, FIWED YOU... E aí